Fala, meus amores do YouTube! Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal. Bom, meus amores, essa videoaula de hoje eu estarei conversando com vocês a respeito desse tapete. Esse aqui é o tapete que tem na internet com o nome de VendeVende. Bom, meus amores, eu achei esse tapete muito rentável porque ele gasta pouco material e vocês vão poder vender ele por um preço mais acessível. Entendeu? Porque não adianta nós utilizarmos um material muito caro e a peça ficar encalhada. Ou então vender por um preço, ou então ter que vender por um preço alto e nem sempre as pessoas estão com dinheiro para poder pagar uma peça muito cara. Então, fazendo esse tapete, vocês vão gastar pouco material. Meus amores, eu fazendo essa peça aqui mais assim, com um material mais barato e o preço dela sendo um preço mais barato, Eu não estou querendo aqui desvalorizar o nosso trabalho, tá? Porque eu só estou falando para vocês que nessa peça foi gasto pouco material, pouco barbante, tá? E não precisa vender ela tão cara. E às vezes a gente compra um barbante muito caro porque o material está caro, um barbante muito caro. E as pessoas também não valorizam o crochê. Tem muitas pessoas que não valorizam, que acham que nós estamos cobrando caro, que estamos querendo enriquecer com o crochê e não é bem assim. Porque o custo do material também é muito caro. E para as crocheteiras, a grande maioria que não são patrocinadas, que não tem um patrocínio, Então fica difícil a gente fazer uma peça com um barbante caro, entendeu? E para mim, muitos dos meus vídeos eu tenho feito assim, eu faço a peça, desmancho, faço a peça, desmancho. Vou reaproveitando o meu barbante porque o barbante material em si, ele está muito caro. E apostar num tapete, um tapete muito bonito, com barbante bom. Porque nós sabemos que o barbante bom, a peça é bem valorizada, as cores, o material, a peça fica realmente bonita. Mas só que as pessoas não vão querer pagar o preço justo, elas vão achar que nós estamos cobrando além do além. E nós sabemos que não é bem assim. Porque nós temos o nosso tempo, que nós ficamos fazendo a nossa peça, que nós ficamos sentadas, que nós muitas das vezes largamos os nossos afazeres para poder fazer o crochê, o barbante, o barbante caro, o material caro, e muitas das vezes, se nós não cobramos 50% quando elas fazem a encomenda, muitas das vezes, muitas crocheteiras, eu participo de vários grupos, e muitas crocheteiras ficam desanimadas porque fazem a peça, as pessoas encomendam, e quando vão entregar as pessoas não querem, ou então se ficam com a peça, não querem pagar. Então, por isso que eu estou passando para vocês essa dica desse tapete, que vocês vão gastar pouco material e podem cobrar por um preço mais em conta, não continuando, meninas, com o mesmo processo, para vocês fazerem um tapete, ou dinheiro na mão, ou 50% quando fizerem o pedido, tá? Mesmo sendo uma peça mais em conta. Se levar uma peça é um preço, se levar em duas, três, vocês já começam a fazer um desconto, entendeu? Dar um brinde. Então, é por isso que eu estou passando para vocês essa dica desse tapete, tá bom, meus amores? Novamente aqui, frisando bem, nunca, jamais, querendo desvalorizar os trabalhos com outros materiais, com materiais mais caros, porque realmente as peças ficam lindas, ficam peças maravilhosas, que, sinceramente, dá até pena de colocar no chão, no banheiro, tá? Não estou desmerecendo ninguém, eu só estou aqui dando essa dica de uma peça mais barata para as pessoas que vão trabalhar com esse tapete, tá bom? Então, fazendo esse tapete, vocês vão gastar pouco material e vão poder vender por um preço mais barato. Não que nós estejamos desvalorizando o nosso trabalho, mas que a quantidade de material é tão pouca que dá para vender por um preço mais em conta. Então, eu já fiz o vídeo dessa aula aqui, desse tapete aqui, de duas cores, com esse barradinho aqui, bem simples, mas estarei vindo com outro barrado. E eu estarei fazendo, agora, para os próximos dias, estarei colocando o vídeo da passadeira, tá? Passadeira também um tamanho bom e gasta pouco material. Então, vocês podem vender, então, vocês podem fazer duas peças, a passadeira e um tapete, ou a passadeira e dois tapetes, ou então, vocês podem fazer também três tapetes, do pequeno, tá? Ou podem também fazer peças separadas, aí vai ficar a critério de vocês. Aqui é apenas uma sugestão, tá bom? Então, eu fiz essa peça aqui, eu gastei 220 gramas para poder fazer esse tapete aqui, o pequeno, tá? E aqui o preço aqui do rolo de barbante aqui está R$13,00, e com o rolo pequeno eu consegui fazer dois tapetes desse aqui. Então, vocês podem observar que gasta pouco material. Fica uma peça muito bonita, tá? E o custo-benefício é muito bom, tá bom, meus amores? Então, hoje eu estou conversando com vocês a respeito desse tapete aqui. Vocês podem fazer ele em duas cores, como eu fiz aqui. Podem fazer de uma cor só, podem fazer com sobras de linha, sobra do material que vocês já têm em casa. Então, meus amores, essa peça aqui vocês podem utilizar como jogo de banheiro, vocês podem fazer dois tapetinhos e colocar no banheiro, vocês podem utilizar também para colocar no quarto, e como jogo de cozinha também, tá? Eu fiz aqui a passadeira, estarei colocando o vídeo já na internet, o tapetinho eu já fiz o vídeo, está no YouTube também, tá? Vocês podem dar uma passadinha lá e ver o vídeo desse tapetinho. E em breve eu estarei colocando o vídeo da passadeira. Eu fiz, desmanchei, fiz, desmanchei até chegar... Eu fiz, desmanchei, fiz, desmanchei até conseguir finalizar a minha passadeira. Depois de muito quebrar a cabeça eu consegui finalizar ela, tá? E estarei colocando o vídeo para vocês o mais rápido possível. Então, meus amores, eu resolvi fazer esse jogo, tá? Eu aqui, eu fiz, o jogo que eu fiz, eu fiz dois tapetinhos e uma passadeira. Mas aí vocês vão escolher o melhor meio para vocês venderem a peça de vocês, tá? Vocês podem também colocar na cozinha, como um jogo de cozinha, com duas peças pequenas e uma grande, tá? É um... tanto o tapete como a passadeira são peças rápidas de ser feita, gastando pouco material, porque a nossa intenção é essa. E mesmo gastando pouco material, meus amores, não fica uma peça mal feita, tá? Vocês podem observar que fica uma peça bem feita, bem acabada, tá? Bom, meus amores, a passadeira, ela não tem um tamanho convencional, tá? Ela é um pouco menor, eu fiz ela um pouco menor, mas aí vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer maior, vocês também podem fazer. Pra vocês fazerem maior, vocês vão acrescentar de quatro em quatro, porque esse trabalho, ele é múltiplo de quatro. Então, vocês vão acrescentando de quatro em quatro correntinhas até atingir o tamanho desejado, tá? E a cor aqui, eu fiz essa cor aqui porque era o material que eu tinha aqui na minha casa. O barbante que eu estou utilizando é o número seis. Estou utilizando a agulha quatro. Eu estou utilizando a agulha de número quatro, mas vocês podem utilizar três e meio. E, meus amores, eu sempre quando vou fazer meus trabalhos, eu aqui nesse início aqui, eu costumo fazer as correntes frouxas. Eu não faço as correntes muito apertadas. Mas, quem tiver dificuldade em fazer as correntes frouxas, vai uma dica pra vocês. Se vocês vão trabalhar com a agulha número quatro, façam as correntinhas aqui, ó, com a agulha quatro e meio. Eu já dei essa dica nos vídeos meus e estou passando pra vocês novamente. E se vocês vão trabalhar com a agulha três e meio, o tapete de vocês, vocês vão fazer com a agulha três e meio, então, vocês façam essas correntinhas aqui com a agulha número quatro, tá? O barbante aqui, como eu já falei pra vocês, é o de número seis, mas vocês podem fazer também com o número oito. E as cores também, vocês podem brincar com as cores, vai ficar a critério de vocês, o material que vocês tiverem em casa, tá? Vocês podem colocar a cor que vocês quiserem. Bom, meus amores, e a dica que eu dou pra vocês, vamos embora pegar o barbante e a agulha e vamos fazer o nosso tapete. Tá, meus amores? Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Deixe seus comentários e sugestões, que estarei respondendo o mais breve possível. Se inscrevam no meu canal, pra você que não é inscrito. E pra vocês que já são inscritos no meu canal, meu muito obrigado, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dica, pode deixar aí nos comentários que eu estarei respondendo pra vocês. Compartilhe meus vídeos e ative o sininho, porque sempre que tivermos vídeos novos, vocês serão notificados, tá? Beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.